No quadro CineClube de hoje, o cineasta Ronaldo Neres comenta um dos clássicos do cinema europeu, Salon, ou Os 120 Dias de Sodoma. Um filme, no mínimo, polêmico e inesquecível. Confira! Eu indico Salon, ou Os 120 Dias de Sodoma, de Pierre-Paulo Pasolini, por vários motivos. Não só estético, mas político, de reflexão. O filme é tudo isso. O filme é político e faz a sociedade refletir. Salon é um dos últimos filmes de Pierre-Paulo Pasolini e foi um murro no estômago da sociedade. Eu acho que ainda hoje é um murro no estômago da sociedade. Scusate, mas são ordinados de fazer assim. Cari amici, sposando le nostre rispettive figli uniremo per sempre i nostri destini. Lei, presidente, prenderà in moglie Tatiana, la figlia di Sua Eccellenza. Eu sposerò Susi, sua filha, presidente. E le mie due figli, Eliana e Giuliana, andranno a sposar rispettivamente a Sua Eccellenza e a mio fratello Monsignore. A preparazione del nostro piano ha avuto il suo coronamento. Tutto oramai è pronto, possiamo partire. Pasolini nasce in Bolonia, né? Então, um pai era militar e a mãe professora. E nasceu em 1922. O auge da vida de Pasolini, com 20 anos, foi vivido na mesma época de Mussolini. Então, ele viveu todo aquele período nazi-fascista da Itália e da Europa. A guerra, né? E depois da derrubada de Mussolini, a purguesia ficou. A igreja ficou. Ficou todo e ainda entrou mais. A gente entrou os sicilianos com a máfia. Claudio, Claudio, la charpa! Claudio, figlio mio! Com a via! Tchau, Luizio! Tchau, Luizio! Tinha, na época, as brigadas vermelhas, os grupos terroristas. Fora as contradições e as quebras de paradigmas e as releituras do socialismo e do comunismo. Então, nessa trajetória todinha, o Pietro Pasolini foi expulso do Partido Comunista e passou a fazer da vida dele, traduzir, eu penso assim, traduzir a vida dele em termos de obras de arte. Então, tudo que ele pensava, tudo que ele vivia, tudo que ele via na sociedade, ele passou a colocar nos filmes deles. E aí E aí E aí E aí E aí Guardatelo! Guardatelo, por favor, signori! Não é para me vantar, mas 13 notas, à la Díaccio, me son feito para becarlo! E ci son riuscito, por Dio! Escardocchi, Angelo, Cicala, Walter, Bertelli, Romeo, ah, e questo qui si chiama Tonna Ferruccio, é de Castelfranco, uma família de sovversivos. Ah, bem, bem! O Saló está dividido em quatro partes. A primeira parte é inferno, ou aliás, anti-inferno. Isso é antes do pessoal chegar ao castelo. E nesse anti-inferno, eles contratam os colaboradores para caçar realmente gente do povo, pessoas com entre 16 a 17 anos, na flor da idade, para serem as vítimas. Força, svelta! E cerca de comportar-te bem! Aqui, senhoras e senhores! Su, su, piccola, avanti! Não te preocuparei mica! Nessuno vai te fazer mal! Fai vedere a questi bravi senhores que cosa nasconde qui sotto, eh! A partir daí, eles passam para o ciclo da mania, né? Como eu já disse, são quatro senhoras, quatro prostitutas, que começam a narrar histórias, né? Para eles se excitarem, né? Uma das... Uma dessas manias... É... Que mais me chama a atenção, é o prazer Que as pessoas que eles têm no sofrimento Debole criaturas incatenadas, destinadas ao nosso piacere Espero não sejam ilusos de encontrar aqui A ridícula liberdade concessa do mundo esterno Sete fora, dai confins de qualquer legalidade Nessuno na Terra sabe que vocês são aqui Per tudo quanto riguarda o mundo, vocês já mortos E aqui são as leis que regalarão aqui dentro a sua vida Puntualmente, às seis, toda a companhia Dovrão reunirsi na sala detta de Leorge Dove, onde, as narratricas a turno Se siederão a raccontar Ognuna, uma série de raccontos Su um tema particular O ser humano, para essas pessoas, não é nada Eles podem fazer o que querem Primeiramente, para eles, assim Primeiro, é o prazer deles E não, assim, qualquer tipo de piedade Porque é também humano Ele consegue chegar ao limite A dar um soco no estômago E consegue chegar ao limite Da sua estética de radicalidade Daquela coisa de De não De não apoiar nenhum sistema Ou seja, o capitalista O capitalismo Que afasta o homem do homem Do próprio homem É necessário as pessoas Assistir filmes como esse Mesmo que saia chocada Com náusea Porque aí você vê Como é a realidade Você procura ver a realidade De outros olhos E procura também sentir Que o quanto é importante É a alteridade Você vê o outro E não só, assim, passar por ele Como se fosse Um desconhecido De um objeto Na realidade Todo ser humano É conhecido Você só vive Por causa de outras pessoas E realmente Gritar Até mesmo como fez Pasolini Manifestando artisticamente Quando o sistema Começa a sufocar A sociedade Começa a afastar Dos seus princípios básicos Que seria o amor Saló É um canto Certo De liberdade De liberdade de expressão De liberdade de expressão De liberdade de expressão De liberdade de expressão Que seria o amor De liberdade de expressão Não95 De volta D". Legenda Adriana Zanotto